Tu és a minha luz A minha salvação e a Ti me renderei Se ao Teu lado estou Segura em Tuas mãos Eu nada temerei Vou Tu és santo, ó Senhor Tu és digno de louvor Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Tu és a minha luz A minha salvação e a Ti me renderei Se ao Teu lado estou Segura em Tuas mãos Eu nada temerei Oh, 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 oh Tu és santo, ó Senhor Oh, 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 oh Tu és santo, ó Senhor Só em Ti confiarei Eu nada te verei Em frente eu irei Hoje eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Só em Ti confiarei Eu nada te verei Em frente eu irei Hoje eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Vem Jesus, vem Jesus Maranata, ora vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Maranata, ora vem Senhor Jesus Vem Jesus Maranata, ora vem Senhor Jesus Vem Jesus Maranata, ora vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata, ora vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata, ora vem Senhor Jesus O céu começa a se abrir Toda a terra se dobrou a Ti Cristo Cristo Rei do Rei Veio nos buscar Leva-nos em Tuas mãos Pelas portas da cidade Na Nova Jerusalém Tua noiva Tua noiva Tua noiva Palhenta O céu Começa a se abrir Toda a terra se dobrou a Ti Cristo Cristo Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata Maranata Senhor Oh Maranata Santo Santo é o Senhor Tu és Santo 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 é o Senhor Tu és Santo 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 é o Senhor 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 Santo é o Senhor